Olá pessoal, hoje estamos aqui gravando o programa Cinema e Você de Visual Novo, como vocês estão percebendo e eu trouxe algumas dicas de filmes bem legais para vocês, daquele estilo que vocês gostam filmes para a família, para todo mundo curtir juntinho, fiquem ligados e a minha primeira dica de hoje é um filme para a família, ele chama Pedro Coelho é um filme desse ano, novinho, e é um filme que mistura a questão da animação com filmes, com atores e é muito interessante, ele conta a história de um coelho, que é o líder da floresta e ele cobiça a horta do vizinho, que é muito rabugente e isso gera muitas brigas e discussões e situações até muito engraçadas e tem uma outra vizinha que defende os animais, então eles ficam nessa guerra, o filme todo é muito legal, divertido, para curtir com as crianças, com a família, assistam que vale a pena As coisas não vão terminar bem para você Vamos levar essa briga até aí Londres Valeu Tá afim de segurar? Meus dois meninos que se amam de paixão Coelho Meninos E é isso que nos separa dos franceses Pedro Coelho E a minha próxima indicação de hoje é um filme que chama Extraordinário ele foi lançado no ano passado e conta a história de um menino chamado Og e ele nasceu com uma deformidade facial e com apenas 10 anos de idade ele já fez 27 cirurgias plásticas para corrigir esse problema que ele tem E agora ele se encontra, assim, o filme mostra ele entrando numa situação um desafio na vida dele, na verdade, que é quando ele vai começar a frequentar a escola regular Então ele lida com o bullying, com a desconfiança das pessoas com tudo que a gente pode imaginar e é muito bonito, assim, a relação entre ele com os amigos também descobrindo amizade porque até então ele praticamente vivia só dentro de casa e a relação dele com a família Eu não posso deixar de registrar aqui o papel maravilhoso da Julia Roberts que é uma atriz que eu admiro demais e ela faz a mãe do Og num papel, assim, maravilhoso é muito emocionante vale a pena vocês conferirem Eu gostaria de poder controlar o weather Isso seria sua superpóu? Isso parece bastante lã O que você faria? Eu seria invisível Você é o mais difícil de escola na escola Show-a-lhe Você não pode se juntar quando você era nascido para estar fora E essa dica de filme vai para quem como eu não é tão familiarizado assim com as histórias do universo Marvel Pantera Negra é um filme que foi lançado esse ano, um lançamento muito legal que traz o super-herói da história Ele, na verdade, se torna rei de uma nação isolada e totalmente tecnológica que se chama Wakanda Só que ele descobre que tem pessoas aí que querem tomar esse reinado dele e passa por várias situações aí e disputas O filme é muito interessante Ele é bastante carregado na questão da ancestralidade africana Muito bonito Traz o povo, assim, a força do povo negro É um filme que vale muito a pena vocês assistirem Confiram E a minha última dica de hoje Hoje é o filme Vitória e Abdu É um filme do ano passado Ele conta uma passagem real na vida da Rainha Vitória da Inglaterra Quando ela comemorou o seu jubileu de ouro um jovem indiano foi convidado para homenagear a rainha já que na época ela também era imperatriz da Índia E ela se encanta pelo jovem e desenvolve ali uma relação de amizade muito próxima com ele Ele passa a viver no castelo e a relação dos dois é realmente muito polêmica tanto que contraria a todas as pessoas da realeza da época Essa história, inclusive, eles tentaram apagar vários documentos foram queimados e tal mas existe realmente vários registros inclusive uma sala que ela mandou construir para ele no castelo que existe até hoje É uma passagem da nossa história muito interessante e vale a pena vocês conferirem É um filme muito bonito que não tem o que é e desagreadamente mas eu sou nada de tudo mas eu sou um maluco como você tem que olhar para o Abdel? Eu sou a Queen da Inglaterra eu sou a Empress da Índia mas mais importante eu sou um servante a um miliardos de cidadãos Abdel foi crescido por seu próprio merit ele também foi um servante Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas dicas de filme de hoje. Espero que vocês curtam, assistam, comentem e até o próximo programa.